Então né gente, recebidão de respeito aí de Ela Usa, recebi então linha Croma Absoluta Kerastase, né, em miniaturas, recebi shampoo, máscara de tratamento e condicionador do mais novo lançamento aí da marca, que eu já tava de olho há muito tempo, desde quando foi lançado na gringa, eu fiquei de olho pra ver quando que iria sair aqui no Brasil, eles mandaram então em primeiríssima mão e eu vou testar aqui com vocês, né, pra gente acompanhar aí as primeiras impressões. Além desses produtinhos aqui que Ela Usa mandou recentemente, também mandou esse novo lançamento aqui da Redken, que é um tratamento pro couro cabeludo e pros cabelos também, né, tem proposta de tratar quem tem problema aí com queda capilar e a gente também vai testar em breve, mas hoje vamos falar sobre Croma Absoluta, né, que é uma nova linha aí da Kerastase e veio pra substituir a Cromatic, que também é uma linha voltada aí pra cabelos coloridos, temos resenha de Cromatic aqui no canal, o link vai tá aqui no box de informações pra vocês, tá? Essa aqui é uma linha então, a princípio, voltada pra quem tem química de transformação de cor nos fios, coloração, descoloração, tonalização, e ela tem então a proposta de fortalecer, ajudar no processo de controle de alta porosidade, que eu diria que é a sua grande proposta aí realmente nos nossos cabelos, controlar a alta porosidade, atuar como uma linha acidificante aí nos nossos fios, fazendo com que a coloração fixe por mais tempo nos nossos cabelos, além de também tratar, né, hidratar, nutrir, reparar e fortalecer, combatendo a quebra dos fios, deixando o cabelo mais macio, controlando o frizz e também tratando as pontas aí do nosso cabelo. E a gente vai conferir nas primeiras impressões, né, se ela consegue trazer um bom resultado aí em um cabelo quimicamente tratado. Então essa é a grande proposta da linha, né, a princípio voltada pra cabelos coloridos, mas eu diria que pode ser utilizada em qualquer tipo de cabelo. Se você sofre com alta porosidade, provavelmente, né, você vai gostar do resultado dessa linha, porque a proposta dela é realmente, majoritariamente, tratar esse tipo de cabelo, né, controlando a toporosidade, preenchendo lacunas que foram deixadas aí nos nossos fios, em decorrência de procedimentos químicos. Então quem tem alisamento alcalino também pode utilizar bem tranquilamente, tá bom? E pra isso, né, pra que a linha consiga trazer esse resultado aí pros nossos cabelos, ela conta na sua composição com aminoácido, no caso a gente tem arginina, e o extrato de centelha asiático, tá? Que esses dois ativos juntos vão atuar pra tratar internamente, né, a arginina tem o baixo peso molecular, então eles conseguem penetrar bem profundo na nossa fibra capilar, trazendo um resultado de reparação, desde o interior até a superfície dos nossos fios, também criando uma fina película em volta do nosso cabelo, ajudando nesse processo aí de controle de alta porosidade, e a gente tem também a presença do ácido tartarico, mas não tá presente em todos os itens, tá? Pelo menos na máscara a gente tem a arginina, né, que é o aminoácido, o extrato de centelha asiática, e o ácido hialurônico, tão presente aqui na máscara de tratamento, que vai trazer esse resultado de reparação, fortalecimento e também controle de alta porosidade. No condicionador, por sua vez, a gente não tem o ácido hialurônico, né, vamos ter a arginina, o extrato de centelha asiático e o ácido tartarico, que é um ativo que atua fortemente aí no controle da alta porosidade. E no shampoo a gente tem o extrato de centelha asiática, mas o ácido lático, né, que juntamente vão conseguir trazer esse resultado de cabelo mais macio, mais sedoso, mais alinhado, ajudando também a controlar o frizz, e a manter a cloração, né, de forma mais preservada durante esse processo de higienização. Outro ativo que eu também acho importante falar pra vocês que tem aqui no shampoo, é a presença do ácido salicílico, que é excelente pra quem sofre com problema no couro cabeludo, pra você que sofre com caspa, com seborréia, com coceira, porque esse ácido vai ajudar a fazer uma esfoliação química no couro cabeludo, removendo essas impurezas, removendo esse excesso e deixando o couro cabeludo mais transpirável, digamos assim. O couro cabeludo bem cuidado, gente, é sinal de cabelo também bem cuidado. Shampoo proibido pra técnica de low pool, a gente tem o olefim sulfonate, né, o sódio, um C de 1416 olefim sulfonate, máscara de tratamento e condicionador liberados aí pra técnica de low pool. Mas enfim, né, gente, essas eram as informações que eu queria passar pra vocês com relação aos produtos dessa linha, né, com relação à linha. Qualquer dúvida, claro, vocês podem botar perguntas aqui nos comentários. Agora eu vou então lavar os meus cabelos, né, e na sequência a gente volta aí pra seguir com o tratamento. Vou utilizar então máscara de tratamento de um lado e o condicionador do outro lado, tá? A Kerastase recomenda suas máscaras de tratamento aí de modo geral pra serem utilizadas em cabelos com espessura de média a grossa e os condicionadores também funcionam como uma máscara de tratamento, como um tratamento realmente pra cabelos com espessura de médio a fino, tá? Então eu vou utilizar a máscara como é mais potente, mais voltada aí pro meu tipo de cabelo, que é um cabelo grosso do meu lado esquerdo, que é o meu lado naturalmente mais furoso, mais ondulado, é o lado que eu tenho mais cabelo também. E do meu lado direito eu vou utilizar o condicionador, a gente vai conferindo direitinho aí a aplicação. e do meu lado direito eu vou usar o meu lado direito! Então gente, lavei o cabelo Acho que eu nem preciso falar pra vocês, né Olha só como que o cabelo ficou bem embaraçado, né Os dois lados ficaram bem embaraçados Mas eu senti que esse aqui até embaraçou mais Então não preciso nem falar Não gostei do shampoo, não seria um item que eu compraria Ele traz uma higienização bem profunda Não sinto que o cabelo fica cantando Não é aquele cabelo que fica realmente cantando De limpo, de higienizado Mas ele embaraçou bastante Aqui na minha raiz, que é onde eu tenho o cabelo natural Eu sinto um toque mais agradável Até o cabelo fica deslizante Mas aqui pra comprimento e pontas Que é onde eu tenho química realmente no cabelo Onde meu cabelo é mais descolorido, né Que tem descoloração por baixo, descoloração mais escura O cabelo ficou bem embaraçado Eu senti aqui que do meu lado direito Ficou mais embaraçado ainda Mais enosado ainda Então, né, de acordo com a minha primeira experiência Lembrando que aqui é testando e falando Então a primeira experiência que eu tô tendo com o produto Não seria um shampoo que eu compraria pra utilizar no meu cabelo Essa versão aqui é a versão pra cabelos Com espessura de média a grossa, tá Tem a outra versão mais suave, mais hidratante Que é pra espessura de média a fina Que provavelmente, né, seria o que eu iria gostar mais Que eu prefiro shampoos mais hidratantes Delicados e que limpem bem Só que sem deixar meu cabelo extremamente embaraçado Como tá esse aqui Mas é até bom pra gente ver o poder de desembarasse da máscara e do condicionador Bom, e como eu falei pra vocês Eu vou aplicar então a máscara aqui desse lado do meu cabelo Que é a parte mais porosa Eu não entendi porque que essa aqui embaraçou mais Mas essa parte aqui do meu cabelo é a parte menos porosa Então eu vou utilizar o condicionador desse lado E a máscara aqui do meu lado esquerdo Vamos ver aqui, ó Uma máscara cremosa Gente, a fragrância dessa linha é maravilhosa Bem perfumada, bem forte E é um cheiro que me agrada bastante Não sei explicar pra vocês cheiro Porque eu sou péssima, né Pra descrever cheiro Ela tem uma coloração bem clarinha Acho que é branco Não sei se é branco Ou um rosé bem clarinho, bem clarinho Então dá pra utilizar em qualquer coloração de cabelo Sem problema nenhum É branca mesmo E uma textura Vamos ver aqui a textura dela Super agradável Bem deslizante Como se fosse um gloss, sabe? Vamos então aqui a aplicação Do meu lado direito E ver como é o poder de desembaraço É uma máscara que tem uma textura super agradável também no cabelo Bem deslizante Bem deslizante Bem desembaraçante Vocês podem ver que o meu cabelo tava um ninho De rato, né E ela desembaraçou automaticamente Aplicou Desembaraçou Olha só Instantâneo Eu adoro produtos assim E olha só, gente Eu sempre gosto de fazer aplicação com máscara Assim no meu cabelo embaraçado Pra desembarassar Porque aí ele desembarassa Sem nenhuma quebra E eu gostei muito do desembarasse Instantânea Aplicou, desembarassou realmente o cabelo Já deixa uma textura bem condicionada Vou aqui secar minhas mãos, né Pra não pegar produto da máscara do outro lado E vamos então ao condicionador E vamos então ao condicionador Deixa eu dar uma olhadinha aqui na textura dele Que eu ainda não tinha olhado Ele tem uma pegada assim Mais coalhadinha, sabe Mais coalhadinha A textura é bem semelhante Fragrância maravilhosa dessa linha E vamos ver o condicionador aqui do meu lado Esse lado aqui era o que tava mais embaraçado, né, gente Meu lado direito Ele também tem um acabamento semelhante à máscara Na hora que tu passa, né, um jeito Um toque no cabelo semelhante à máscara Também desembarassa super facilmente, né Olha só O cabelo tava super embaraçado E é automático, né Rapidinho, aplicou, desembarassou Vou pegar a escova aqui pra terminar o desembarasse E é isso, gente Os dois super deslizante Desembarassante São produtos que vão facilitar muito A aplicação no cabelo Se você tem aquele cabelo que embaraça Com muita facilidade Tanto a máscara como o condicionador Tem a ação desata nosso Digamos assim, né Aqueles produtos que tu aplica E já desembarassam rapidamente o cabelo Os dois bem condicionantes A textura eu achei bem semelhante Eu realmente acho que é a mesma coisa Que tá aqui no cabelo Mas vamos ver o resultado final Eu vou fazer ainda a aplicação Separando mechas Umas duas mechas de cada lado Só pra aplicar direitinho Massagear direitinho Como recomendo o fabricante E depois deixar agindo Vou começar aqui com a máscara de tratamento O rendimento, gente, é excelente Porque quando tu tem produtos Assim que desembarassam facilmente o cabelo Tu acaba não precisando de muita quantidade Pra fazer a aplicação É pouquinha coisa Até mesmo que o fabricante Recomenda pouca quantidade mesmo Pra comprimento e pontas Recomenda não aplicar próximo ao couro cabeludo Pra não deixar o cabelo pesado É realmente comprimento e pontas Pra mim bem tranquilo Porque é onde eu tenho química realmente Que é comprimento e pontas Aí do meu cabelo Onde tem as descolorações Que o coitadinho sofreu Aí ano passado Aplicação super agradável Com a máscara Cabelo super macio Super deslizante Toque mais oleosinho Mais condicionado Com a máscara E é isso, gente, terminei então de fazer a aplicação, né, máscara de tratamento, condicionador. O tempo de ação recomendado pelo fabricante é de 5 minutos com a máscara de tratamento e de 2 a 3 minutos com o condicionador, tá? Vou deixar os dois lados agindo aí o mesmo tempo e depois enxaguar. A princípio eu sinto o lado com a máscara mais condicionado, sinto o cabelo mais macio, mais maleável, com um toque mais deslizante e mais uniforme também. Esse aqui eu não sei se é porque eu passei pro último, sinto o cabelo condicionado sim, mas de leve menos condicionado que esse lado, sabe? A textura não tá com aquele toque tão deslizante também quanto esse lado aqui que tá mais hidratado, sabe? Mais macia, mais uniforme, digamos assim. Esse aqui ainda tá um pouquinho, né, acho que agindo aí nos fios. Vou deixar então agindo aí o tempinho recomendado pelo fabricante e a gente já volta. E é isso, gente, deixei então agindo aí nos meus cabelos. Acho que eu deixei até uns 10 minutos esses produtos no cabelo. Mas enfim, diferença muito pouca, muito pouca mesmo. Eu ainda só sinto esse aqui mais macio, sabe? É como se esse aqui tivesse bem condicionado e esse aqui tivesse desmaiado. Ambos com um toque de cabelo bem cuidado, bem tratado. Só que eu ainda prefiro a parte da máscara de tratamento. Mas enfim, vou deixar o meu cabelo secar naturalmente. Depois a gente volta aí pra conferir o resultado do controle da alta porosidade, do controle do frizz no cabelo seco natural sem nada de finalizador, tá? Não vou passar nada, vou esperar secar e já a gente volta. E é isso, gente. Esse então é o resultado do meu cabelo seco naturalmente utilizando os produtos da linha Chroma Absoluta Kerastase. Não esqueci de ele vir nem olha o finalizador. Deixei o cabelo secar naturalmente e acho que a gente consegue notar algumas diferenças sim, né? Eu falei pra vocês no decorrer do vídeo que esse meu lado aqui, ele é mais liso realmente. Menos ondulado do que o meu lado esquerdo, que é naturalmente mais proso, mais ondulado. Mas deu pra ver que deu uma boa diferença, né? Tanto no comprimento do cabelo. Essa parte aqui, onde o meu cabelo ficou menos ondulado do que ele naturalmente já é, ficou mais comprido, né? O cabelo tá assim aqui, que o cabelo tá mais ondulado, deu aquela encolhidinha, o cabelo ficou mais curtinho. Eu sinto que o tratamento das pontas ficou melhor com o lado que eu utilizei a máscara de tratamento. Embora o lado que eu utilizei o condicionador também tenha dado um caimento muito bom pras pontas do cabelo. Mas ainda gosto mais do tratamento aqui utilizado com a máscara. Os dois lados tem bastante maciez e sedosidade, gente. Mas o lado que eu utilizei a máscara, o cabelo tá muito mais macio, muito mais sedoso, com toque muito agradável. O lado que eu utilizei o condicionador também, mas sinto que, né, comparando aí os dois, deixou um pouquinho mais adesejado que... O lado que eu utilizei a máscara de tratamento, que eu também sinto o cabelo mais brilhoso. Sinto um tratamento mais pesado, digamos assim. Do que no lado que eu utilizei o condicionador, que realmente é pra trazer um tratamento mais leve, né, pra cabelos de espessura média a fina. E o meu cabelo é totalmente grosso. Os dois lados eu senti bastante controle de frizz. O cabelo realmente fica bastante controlado, sem precisar de óleo finalizador, sem precisar de leave-in. Os dois conseguem trazer um excelente resultado aí pro controle do frizz. Muito brilho também pros cabelos. Embora eu também sinta, quando eu olho no espelho, que o lado que eu utilizei a máscara de tratamento tá bem mais brilhoso, com aspecto bem mais agradável. E é isso, né, gente? Esse então é um resultado. Eu confesso pra vocês que eu ainda prefiro o resultado da máscara de tratamento nos meus cabelos. Embora o lado que eu utilizei o condicionador tenha dado mais controle de volume e também um pouquinho mais de controle de frizz. Mas os dois trazem um resultado incrível. É cabelo tratado, cabelo extremamente embelezado. Mas ainda prefiro a máscara de tratamento, que pra mim tá excepcional, maravilhosa. Desde a aplicação até o resultado final. Shampoo é um item da linha que eu não compraria. Não recomendo, pelo menos de acordo com a minha experiência. Porque ele deixou meu cabelo muito embaraçado. E eu não curto muito shampoos que deixam meu cabelo dessa forma. Mas máscara e condicionador deram conta de desembaraçar os fios e trazer um resultado maravilhoso. Espero então que tenha ficado tudo claro. Se com alguma dúvida, vocês podem botar perguntas aqui nos comentários. E falem pra mim o que vocês acham. Qual lado vocês gostaram mais? Lado direito ou lado esquerdo? Lado do condicionador ou máscara de tratamento? E se gostaram do vídeo, né, não esqueçam de sair sem desavaliar. Deixar aquele joinha maroto, que isso ajuda demais a divulgar. E ajuda muito no crescimento do canal. Um beijão e até a próxima.